Olá, eu sou a educadora alimentar Natália Donato e o Instacast de hoje é sobre a rotina alimentar das crianças e quantas refeições elas devem fazer por dia. No início da introdução alimentar, não há motivos para se preocupar com quantidade, então tudo bem se até um ano ela fizer duas refeições principais e comer de uma a duas porções de frutas nos intervalos, além de água e do leite materno ou fórmula. A partir de um ano de idade, a criança pode comer três refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, além de dois lanchinhos nos intervalos, água e o leite materno. A quantidade deve ser de acordo com a idade e é normal que a criança coma pouco, apenas continue oferecendo e criando esse hábito das refeições. Ah, se elas forem em família e à mesa, melhor ainda. Gostou da dica? Então compartilhe por aí! Gostou da dica? 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 Obrigado.